Olá, olá meus amores de câncer, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha as energias que eu vim trazer pra vocês aqui, a energia da mesa. Nosso pai Joaquim, nossa vovó Cambina, devido à repercussão, porque eu trouxe as energias pro canal na época aí, gente, foi maravilhoso. Nosso pessoal amou demais, chão, teve muito retorno e hoje eu vim trazer as energias, né, dos nossos pretos velhos, adorei as almas, salve as almas, e trazer as energias aqui pra vocês, tá bom? Já pedindo, você entrou, caiu de paraquedas nesse canal, se inscreve aí no nosso canal então pra fazer parte, né, pra você ser notificado, pra você fazer parte da nossa família Azuri. E se gostou, deixa o seu joinha como forma de gratidão, tá bom? Lembrando a vocês, se você estiver vendo esse vídeo em janeiro, tem 40% de desconto nas consultas com a Azuri, ou seja, né, espera aí, meu bem, que tem desconto em janeiro, nas consultas de ligação e por vídeo, tá? Salve, meu pai Joaquim, adorei as almas, salve, meu velho. É pras almas, e, e, exergias pra câncer, gente. Vem comigo? Vamos lá? Antes, deixa eu começar com oração? Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas e ensina-nos, Senhor, a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe queira em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá, então? E, e, salve as almas, é pras almas. O que os pretos velhos fazem, ninguém desmancha, tá? Energia nenhuma desmancha. E, exu, não diminuindo o exu. Os exu respeitam muito as energias dos nossos pretos velhos e vice-versa, né? Olha só, canceriano, canceriana, eita, deixa de falar, deixa de falar. Você contorna as dificuldades e já recebe logo uma notícia boa após você ouvir esse vídeo, tá? Ouvir esse vídeo, é como se aqui as coisas... Não é porque você vai ouvir o vídeo que vai ter notícia boa, não, gente. É porque eu tô dando só sinalizando quem é que vai, né? Tá escutando isso. Quem acabou de assistir aqui, pode contar com a energia muito próxima de boas notícias e de bênçãos, tá? Presta atenção. Tem aqui, também, tá? Gravidez. Veio, veio. Meu pai Joaquim, ô meu velho, sua bênção. Que energia é essa de gravidez aqui? Energia forte de gravidez, tá? Muito forte. Bem forte mesmo, diga-se de passagem. Ah, meu Deus. Ó, Fabiana, Larissa, Suellen, Cristina. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui tem uma energia pra esses nomes que eu acabei de falar, a que fala de uma comunicação que pode trazer alguém pra vida de vocês. Pode trazer alguém novo ou pode trazer alguém do passado, tá? Tô vendo também, pra o signo de câncer, movimentações aí. E essas movimentações podem ser de viagens muito próximas. Você tendo a possibilidade de fazer essas viagens próximas. É, 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 é pras almas. Adorei as almas. Sabe, meus pretos velhos? Meu pai Joaquim. Na energia aqui. Eu vejo... Ah, você tá esperando que é uma proposta... Proposta não. Você teve uma proposta e agora você aceita ou não aceita? Aceita a proposta, tá? Pai Joaquim tá me mostrando também quem fez algum tipo de... De prova, de concurso. Você não acredita em você. Pai Joaquim fala que você tem que parar com isso, tá? Você não acredita que você pode conseguir porque você... Ah, porque é tão difícil. Você já foi fazer a prova assim ou vai fazer a prova assim? Você não faz não, tá? Pai Joaquim fala que aí vai dar ruim. Se você fizer isso, você não vai passar, não vai se recolocar. Então, eu já tô dando já aí por antemão esse recadinho aí pra vocês, né? Do nosso pai Joaquim. Aqui você, infelizmente, pai Joaquim trouxe uma verdade cruel pra você que vai ser na aliança aí de casamento a descoberta de uma traição. Essas pessoas são unidas mesmo por uma aliança. essa aliança, a confiança será quebrada, tá? E aí, pai Joaquim fala que não vai ficar em oculto, porque você não merece que você fique em oculto, porque você precisa saber, tá bom? Então, aqui, uma outra energia, olha só, me vem aqui, que uma pessoa da sua família, presta atenção, canceriana, canceriana, vai precisar de ajuda mesmo. Ou essa pessoa tá envolvida com drogas, ou essa pessoa tá toda endividada, tá passando necessidade. E pai Joaquim fala que você vai ter que ajudar essa pessoa. Não que, ah, mas eu nem converso com essa pessoa, não interessa. Então, ajuda espiritualmente. De alguma forma, você tem que ajudar. Porque é uma missão pra você, com alguém da sua parentela, tá? E, 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 adorei as almas, é pras almas. Aqui tá falando também, presta atenção, tá me mostrando uma energia de comprometimento. Parece que alguns de vocês querem se comprometer com a espiritualidade. E, realmente, aqui, alguns vão estar em fase de desenvolvimento. E a vovó Camina fala que é, perdão, o pai Joaquim fala que, realmente, é pra vocês fazerem o certinho, tá? Mas cuidado onde vocês vão pisar espiritualmente falando. Cuidado, porque aqui ele me mostra algumas casas que podem bagunçar a cabeça de vocês. Então, gente, vamos combinar que você vai ter que usar de muita sabedoria pra pisar em algum lugar que você não conhece. Quer desenvolver espiritualidade? Chegou a hora, mas não é de qualquer maneira, tá? Por favor, qualquer coisa, já agenda sua consulta comigo e eu oriento você. Outra coisa, eu oriento e detalhe, gente. Eu sou muito franca. Não, é melhor eu não ser muito franca aqui, não. Eu sou verdadeira, é melhor eu deixar essas verdades agora pra mim. Ai, ai. Olha só, tem alguém torcendo pela rival. Alguém que tem um convívio com você, te conhece, né? Torce pra que você perca a pessoa que você tá com você e que essa pessoa fique com a rival. Que por... que merece... porcaria é essa, meu velho? Então, essa pessoa, ela torce pela sua infelicidade no amor. Torce pra que essa rival tenha essa outra pessoa com ela e não com você. Então, muito cuidadinho com isso. Isso é que eu chamo de falsidade, gente. Oh, falsidade! Pelo amor de Deus! É... 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 é pras almas, adorei as almas. Uma pessoa do teu passado volta e vocês escutem. E aí eu te pergunto, pra quê? Meu pai Joaquim, o que que é isso aqui? A pessoa volta e vocês escutem. Discutem bastante. Ah, que legal! Desbloqueio aqui no campo amoroso, né? Pra quem realmente quer... tá esperando alguém, me saiu essa energia ali atrás, né? É... pai Joaquim, não é cupido não, tá? Não é... Mas aqui ele tá me falando, quando ele me mostra, é porque é uma pessoa boa, que vai fazer diferença na sua vida, tá? Aqui também me fala também de elogios, aonde você trabalha. Isso vai te fazer muitíssimo bem. Tá? Aqui me dá... Ai, que bonito! Uma mudança muito bacana aí nas coisas de trabalho, nos seus caminhos, pra você que tá escolhendo uma profissão nova. Pai Joaquim fala que você vai ter muito êxito, você tá no caminho certo. Por exemplo, você fazer uma coisa, optou em fazer outra coisa. Muito bacana, energia muito proveitosa aqui. Pai Joaquim também me mostra aqui uma energia de prosperidade, me mostra uma energia de colheita, tá? E no amor, filhos. É, gente, alguma coisa relacionada à criança, pra trazer alegria aí pra casa, né? De repente, netos. Mas aqui tá falando de colheita de prosperidade no campo sentimental. Gente, aquela história. Alguma coisa vai acontecer no seu campo sentimental, isso pra algumas pessoas, tá? Que vai realmente mudar a sua vida. É coisa boa, tá? Pra você que tem a pessoa, ou mesmo que você não tenha ninguém, A chegada de alguém tá batendo muito aqui, como eu falei. Nosso preto velho não é cupido, né? Não trabalha energia direta, sim. Mas é a preocupação que ele tem em me mostrar, né? O que pode estar acontecendo aí com vocês. Que é coisa boa, tá? E realmente aqui, a parte do dinheiro vai fluir. Tá? A parte financeira vai dar uma melhorada boa. É só vocês não vibrarem aí na falta, na escassez. Não é isso, meu velho? Adorei as almas, é pras almas. Sua benção, meu velho. Agora, ô minha avó, vovó cambina, adorei as almas. Salve a vovó cambina, salve suas forças, salve sua fé. Sua benção, minha velha. Ai, gente, deixa eu te falar. Não adianta vocês fazerem vista grossa, não. Vovó tá falando de alguém fazendo vista grossa com relação a um assunto. Tem pessoas que estão fazendo vista grossa no casamento, né? Vivendo de fachada. Não tá tudo bem, mas demonstra pras pessoas que... Claro, também ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas, vovó, fala que isso tá te correndo, te comendo por dentro. E que, realmente, você tem que mudar essa postura sua. Se não tá bom, não tem que levar. Tá bom? Outra coisa aqui. Vovó fala que uma pessoa amiga vai te ajudar sobre um assunto do passado. E vai te auxiliar. Uma oportunidade de trabalho que um dia você quis muito. Ou um lugar que você tenha trabalhado pode te chamar de volta, tá? É isso mesmo. Minha vovó, minha vovó. E, e... Aqui, uma pessoa perigosa. Essa pessoa, ela pode estar frequentando a tua casa, tá? Cuidado. Essa pessoa tá com uma energia horrorosa. E isso pode deixar mazela. E já está deixando mazela na casa de alguns de vocês aí. Essa pessoa, ela tá com comprometimento, né? Espiritualidade. A vovó fala que daqui a pouco vai ficar insustentável viver dentro dessa casa. Se essa pessoa continuar entrando. Mas, Uri, eu acho que é meu filho, eu acho que é minha filha, eu acho que é meu marido. Eu acho que é minha mãe. Tem uma pessoa que tá com frequência dentro da casa. Pode já ser morador, como pode não ser. Esteja entrando aí na sua casa de forma esporádica. Mas tá deixando bastante energia. Essa pessoa está com comprometimento. E acaba te atingindo, atingindo a casa. E aí, adorei as almas, é pras almas. Aqui tem, feitiço no relacionamento, só que você não acredita. Teu relacionamento tá totalmente magiado. A vovó fala assim, o bicho teimoso, né? Ele não vai falar, a vovó não falou isso, não. Filhinha, netinha, ô, teimosa. Ô, teimoso, netinho teimoso. Tem magia, sim. Vocês estão brigando demais, vocês estão batendo de frente demais. Tudo é motivo de discussão, tá uma desordem. Vocês ainda não estão separados, mas estão pra se separar. Magia, tá? Ela já falou. Sabe, você não acredita. Não acredita. E assim, a magia é feita pra você não acreditar mesmo. E aí a coisa passa, né? Desapercebido. Qualquer coisa você agenda sua consulta, tá bom? Eu tô com outra pessoa que... Ai, meu Deus, que tá sofrendo horrores por conta da separação. A vovó tá mostrando uma pessoa aqui que não tá comendo, tá perdendo peso por conta dessa história. Agenda sua consulta comigo, meu bem. Tá? Perdendo peso, não tá dormindo, não tá comendo, não tem ânimo, só chora. Ou às vezes nada. Agora entrou num estado de apatia, de repente. Não tá nem demonstrando reação. Adorei as almas. É pras almas. É, é. Porque aqui vem uma energia de processo da justiça. Tem aí, ó. Uma alimentação de processo da justiça aí pra vocês. E boa a situação. Boa energia de resposta, tá? Cuidado, gente, com quem você firma negócio, com cuidado com quem você faz negócio. Você vai entrar numa furada aí. Principalmente se você trabalha com vendas, tá? Vende, pelo amor de Deus, mas se reestabeleça aí no pagamento. Vê tudo certinho. Não deixa pra pagar depois, não, que você vai se lascar. Tá? Ah, vovó, tá me mostrando aqui umas dificuldades que você pode passar, porque alguém não vai ter palavra. Não vai cumprir com palavra aí com você. Não é isso, vovó? Adorei as almas. É pras almas. Aqui, tá me mostrando. Engraçado. Alguém trazendo algo pra você comer. Ou alguém te enviando algo pra comer. Tem que ter muito cuidado, né? Zuri, será que eu vou tomar... Ah, vou tomar cumba. Não é isso não, gente. Alguém pode levar algo pra você comer, que antes de chegar você pode ter passado por uma outra mão. E por que que eu tô vendo isso aqui? Eu tô vendo uma energia infiltrada nesse alimento que alguém vai te dar. Que pode ser uma energia aleatória. E aí, quando você for ingerir, isso pode trazer algum tipo de malefício. Você pode passar mal. Tá? Outra coisa aqui. Aqui eu tô vendo uma energia. Presta atenção. Ah, tá. Lembra que eu falei pra vocês que não era pra ir... Pra ir... Cuidado com as vendas, que a vovó mostrou aqui. Pra vocês não serem enganados por alguém. Você vender e não receber. Lembra? Olha aqui. Eu tô vendo uma energia aqui. Que alguns de vocês, já há bastante tempo... Eu tô vendo situações de ano. A pessoa te deve há anos. Ou há um ano. Essa pessoa te paga, tá? A vovó mostrou. Adorei as almas. É pras almas. É, é. Você quer descobrir se você tá assim na tua cabeça. Se eu tô sendo traída... Vovó, aqui, ó. Você tá se perguntando. Porque você tá tão desconfiado. Você tem quase certeza que você tá sendo traída. Mas você vai descobrir, tá? Essa traição, sim. Mas por quê? Porque a espiritualidade vai te mostrar. Tá? Você pode descobrir. Tem uma criança gritando, né? É... Ô, Jesus. Aqui fala de você descobrindo. Mas por que você tem que descobrir? Porque você não tá sem sossego. Você pode pegar uma mensagem. Ou pode realmente alguém aí. Ou você se deparar com uma foto. Né? E aí você descobrir a verdadeira traição. Tá bom? Adorei as almas. Sabe, minha vovó cambina. Sabe suas forças. Aqui me fala de um casal dando notícias a você. Ou você sabendo de notícias de um casal. Gente, vou te falar um negócio. Se é alguém que já tá com outra pessoa, não procura saber. E se alguém quiser, eu vou te mostrar a foto dos dois. Pelo amor de Deus. Fala, para. Eu não quero ver. Aqui eu tô vendo a vovó tá falando que alguém tá fazendo de maldade. Mandando foto de duas pessoas pra você, juntas. Pra você ficar mal. É a vovó cambina. Fala, você abre o olho com essa pessoa, tá? E aqui me fala de vitória. A vitória em questões, como eu falei, de justiça lá atrás. E em algumas questões aonde realmente você se doou. Deu tudo de você. E você achou que você ia ficar sem receber da espiritualidade? Não, a espiritualidade tem vitória pra você ter algo que vai ter reviravolta. Deixa eu te falar aqui. Eu tenho uma pessoa que se chama Carmen aqui. E tem outra pessoa que se chama Cláudia. E tem outra pessoa que se chama Elisete. E eu tenho outra pessoa que se chama Luzia. Presta atenção que eu vou dizer pra vocês. A espiritualidade, ela cumpre o que promete. E a espiritualidade, às vezes, não te promete assim. Ela vê a necessidade da sua necessidade de te dar. Então, aguarda que no tempo certo isso vai estar chegando pra você. Tá bom assim? Sua benção, minha velha. Sua benção, meu velho. Adorei as almas. Gente, eu vou ficando por aqui, viu? E até a próxima oportunidade. Gratidão, Deus. Gratidão, universo. Gratidão, meu mentor real. Gratidão por essa minha família de fé. Um beijinho aí pra vocês. Um beijinho aí pra vocês.